Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou executar a montagem do Balcão México da EJ Móveis. Quer saber como manda? Vem comigo! Pessoal, então vamos para a abertura da caixa. Pessoal, feito aqui então a conferência das peças, agora a gente vai para a montagem do Balcão. Vamos abrir aqui a ferragem, deixar aqui os puxadores preparados e já vou tirar aqui as dobradinhas da porta. E aqui também o passo a passo do manual de montagem. Pessoal, então vamos lá para a montagem do Balcão México, seguindo aqui o passo a passo do manual de montagem. Primeiro aqui ó, vamos colocar a rodinha né, o rodízio. Pessoal, já distribuído aqui os rodízios, a gente vai parafusar com os parafusos pequenos. Então são palos parafusos por rodízios. E aí E aí E aí E aí E aí Então está aqui ó, parafusar os rodízios da nossa base. Essa aqui é a base, vamos deixar ela aqui. Próxima peça. Próxima peça, a gente vai colocar a lateral direita, a lateral esquerda e o meio. Vamos bater as caminhas aqui ó, para fazer o encaixe. Pessoal, eu quero chamar a atenção para essa peça aqui ó. É o trapézio. Ela vai ser fixada também aqui nas laterais. Para mim bater essa peça, eu vou ter que bater essa peça em uma superfície plana. Então, eu vou tirar a nossa base daqui ó. Deixar ela um pouquinho aqui. Esse trapézio vai ser instalado aqui ó. Está vendo? Ele vai prender o que? Ele vai prender no tampo. Depois. Mas será muito mais fácil se você já colocar essa peça agora. Coloque a peça em cima de um papelão ó. Deitada no chão. E... Já vamos deixar a peça totalmente pronta ó. Então eu venho aqui ó. Bola. E capilha. Se alguns de vocês me perguntarem por que cola aqui em cima e aqui não foi cola. Pessoal, aqui o parafuso vai entrar na madeira. A peça vai ser parafusada. E na parte de cima, ela vai ser parafusada pelo trapézio. Então aqui sim, necessita-se cola para dar mais resistência no tampo. Para o tampo ficar melhor fixado. Já aproveita aí que sua peça está deitada. Já coloque aqui ó. O calço das dobradiças. Já tem a marcação. A nossa peça aqui está totalmente pronta ó. Vamos deixar ela aqui ó. E vamos preparar essa agora. A mesma coisa. Pessoal, agora a corredita. já tem a marcação aqui ó. Já deixa colocada também ó. Pessoal, as laterais prontas ali já com a ferragem instalada. Agora a gente vai bater as caminhas aqui nos acabamentos. E aqui nas prateleiras. Então as peças estão preparadas. Agora a gente vai pegar aquela parte ó. Está com a rodinha já instalada. E vamos para a vantagem. Pessoal, então você encaixa a cabine aqui ó. Pessoal, e por baixo aqui ó. Você vai parafusar aqui com o parafuso preso ó. Pessoal, a peça central é essa que tem o calço das dobradiças dos dois lados. Pessoal, vai encaixar aqui ó. E aqui por baixo ó. Pessoal, já tem o lugarzinho dos parafusos aqui ó. E aqui ó. Agora você com a máquina. Aí ó. Aperde aí os dois parafusos ó. E aqui ó. A lateral ó. Vai encaixar aqui ó. Vem lá. A chocanilha. É bom para as duas. Pessoal, essa peça. É mais fácil de se montar nela deitada. Com o fundo. No papelão. Que ela dá uma estabilidade para você trabalhar com ela. Por isso que ela está sendo montada desse jeito. Agora você vê umas prateleiras ó. São três prateleiras iguais ó. Olha só. É bom para as duas. É bom para as duas. Vou botar a prateleira aqui, ó. Parafuso. E agora, a prateleira aqui do outro lado. Sempre, as prateleiras é o parafuso preto também. Pessoal, olha que interessante. Eu fiz essa parte deitada. Coloquei as prateleiras. Agora sim, eu posso levantar ele, ó. Está vendo? Ele já criou estabilidade. Para você poder trabalhar com ele. Acabar a montagem com ele já. Agora a gente vai vir com os acabamentos. Que é encaixado aqui. Então, colocado aqui, ó. O acabamento. De um lado, a gente vem aqui do outro lado. Pessoal, vocês lembram o que eu disse no começo do vídeo sobre a cola? Aqui no tampo, vai a cola. Que ela vai prender ali na cavilha. Isso aqui faz uma grande diferença no seu móvel. Então, se o fabricante manda a cola para você, utilize. Agora a gente vai para o caixa. Agora a gente vai para o caixa. Colocou perfeitamente com a cola. E agora a gente vai parafusar o trapézio. Pessoal, então vamos lá parafusar o trapézio. São seis parafusos. Tá aí, pessoal. O balcão. O corpo quase montado. Próximo procedimento aqui, ó. A gente vai pregar o fundo. Então, vamos deitar ele aqui, ó. Em cima do papelão. Para a gente poder pregar o fundo aqui. O fundo aqui veio de dois tamanhos. O tamanho maior, ele é pregado aqui no tampo do balcão. Então, você vai usar essa prateleira aqui, ó. Para dividir o espaçamento entre o tampo e a parte de baixo. Pessoal, então vamos pregar o fundo. Vou só fazer uma ressalva aí para você que está vendo como que se prega aqui. Esse fundo aqui, ó. Tá, pessoal? Isso aqui vem exatamente do esquadro. Então, você vai utilizar o fundo para colocar o seu móvel no esquadro. Então, você ali no lado prega. Depois ali, ó. Tem que ficar certinho, tá? De ambos os lados. Agora vamos pregar. Vamos lá, pessoal. Agora o fundo de baixo. Nessa parte aqui, ó. Que não tem a prateleira. Vem o perfil H. Você vai encostar aqui, ó. Perfil H. Vai. Ó. Gostou? Beleza? Vamos pregar. Então, feito aqui o fundo pregado. Vamos levantar o balcão. Tá aqui, pessoal. O corpo do balcão montado. Agora a gente vai montar a gaveta. Preparar as portas aqui. E finalizar a montagem. Vamos colocar a dobradiça nas portas. A gente vai fazer a instalação. Então, são duas portas maiores. Desse lado aqui. Encaixar a porta. Encaixo com a porta. Eu venho aqui, ó. Que aperto. Primeira porta colocada. Já vamos colocar o puxador. Eu vou colocar aqui pessoal E já vou regular Regulagem pronta Vamos agora Para as portas menores Vamos fazer também A regulagem Para ficar certinho Para as portas menores Vejam aqui pessoal Todas as portas Já estão reguladas Agora a gente vai fazer A gaveta A montagem aqui da gaveta Para finalizarmos aí A montagem do balcão Duas laterais Esquerda e direita Fechou Encaixo Do fundo da gaveta Um freio para o outro Policavira Aqui é onde o batim Cola e cabela Irão as cantoneiras Desse móvel aqui Duas cantoneiras Metálicas A cada lateral Colocada aqui Colocada aqui As cantoneiras Vai para frente de gaveta Eu passo bola aqui Do encaixe Das laterais Encaixou Vamos parafusar aqui A cantoneira Vou passar um pouco de cola Aqui No encaixe Do fundo Então Cuidou um pouco de cola Vamos encaixar aqui Do fundo da gaveta Agora a gente vai Encaixar aqui A peça Fez o encaixe Segurou certinho Aqui Vamos pregar Então montado a gaveta A gente vai fixar As corredices Vou fixar Essa corredice Aqui na lateral Para ter um pouco mais De resistência Do outro lado Agora Colocado aqui Vamos encaixar A gaveta A gaveta Está encaixada Vamos colocar No puxador Galera Está aqui finalizada A montagem Do balcão México Para o jota móveis Quatro portas Ali Uma gaveta Pessoal Você que acompanhou o vídeo Até o fim Muito obrigado Deixe o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri